Vem conhecer comigo a Igreja Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que foi fundada em 1959, que foi feita, né? Em 1959. Muito linda, fica aqui ao lado da Praça Brasil, na cidade de Rondonópolis, no estado de Mato Grosso. Aqui é a frente da igreja e aqui nós temos o santo, o santo que é o São Francisco de Assis, protetor dos animais, que ficou muito lindo aqui, bem na frente da igreja. E essa igreja, ela é bem antiga, né? Desde 1959 que ela foi construída aqui na cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. E agora eu vou convidar você para ir comigo dentro dessa linda igreja, para a gente conhecer melhor. Aqui, essa igreja é importante porque, para mim, né? Porque a minha família, quando eu era criança, eu vinha participar das missas com a minha mãe, a minha família. e a minha família, né? Muitos, teve muitas da minha família que casaram aqui nessa igreja. Vou colocar até uma foto aqui para vocês verem depois. E ela faz parte da minha infância, né? A Igreja Matriz, que é a igreja, ela é a paróquia Sagrado Coração de Jesus. É o nome mais conhecida também como Igreja Matriz. Agora a gente vai conhecer por dentro da igreja, que é muito linda. É uma igreja católica, né? Da nossa cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Aqui é a porta da igreja, da lateral da igreja. E a gente está entrando agora para... Olha como ela é grande e linda. Aqui nós temos a Nossa Senhora Aparecida. Muito linda aqui, ó. Bem na frente. E agora eu vou mostrar para vocês todos os santos que tem na igreja. A igreja inteira para vocês. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam se vocês gostarem do meu vídeo. Curta aí, pessoal. Compartilhe o meu vídeo. Aqui tem esses lindos quadros bem antigos, né? Com a imagem de Jesus. Aqui é a igreja, né? Ela é muito grande. E transmite muita paz aqui dentro. A gente vai aproximar aqui mais da frente. Tem esses lindos quadros, né? Bem antigos também. E a gente vai caminhando aqui perto do altar. E aqui a gente vai ver outros santos lindos, né? Esses santos são bem antigos também. Desde a época que eu era criança mesmo que eu vinha aqui na igreja, né? Faz muito tempo, pessoal. Aqui tem outro santo. E agora a gente vai... Aqui é o altar, né? Onde o padre faz a missa, né? Que é do lado do altar. Aqui nós temos outro santo lindo também. Olha que lindo. E aqui nós temos o altar, né? Da igreja. Aqui a visão geral da igreja. Aqui a Nossa Senhora Aparecida. E aqui é a outra lateral da igreja, onde tem outros lindos quadros aqui antigos. Olha que lindos quadros. Olha que lindos quadros. E aqui nós temos Jesus, né? Aqui nós temos Jesus, né? Esses santos são desde quando eu era criança que eu vim aqui, que tem aqui dentro da igreja. São bem antigos. E aqui é outro pedacinho da igreja, né? Com santos. E aqui tem... E aqui tem... Nossa Senhora Aparecida. E aqui tem o santo expedito, né? E aqui tem orações, né? Para as pessoas fazerem campanha, né? De oração. É uma igreja muito linda, né? Convido vocês, quando vierem a Rondonópolis, a conhecer essa igreja. Que é a paróquia Sagrado Coração de Jesus, fundada em 1959. Aqui nós temos... Jesus, né? A imagem de Jesus, muito linda. E bem antiga também. Desde a época da... Da igreja aqui, quando foi feita, essa imagem está aqui. Então, essa é a igreja da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Que fica do lado da Praça Brasil. Faz tempo que eu queria gravar essa igreja para vocês. Olha que lindo o altar. Onde que o padre faz as missas, né? Os detalhes, muito lindo. Pessoal, eu vou terminando por aqui. Fiquem com Deus. E... Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.